A gente tinha acabado com o que? A mecânica ficava mais ou menos aqui esse jogo Algum lugar por aqui Olha a coluna como é que joga Sim, eu pedi, Jimmy Inclusive pra sua casa Não tem fast travel na sua casa? Belo flash você Calma porra É, tem que ser aqui E Malcolm, boa noite Sim Não acredito que concordei com isso É isso, senhora Vamos tirar selfie, pô Selfie com o Spirit Sarah Santo Deus, que criança perturbada Olha só pra você com todo esse espaço no seu dispositivo Uhuuu Só o chapéuzinho podia melhorar Mas o redor pra legal É pra cá É aqui Jimmy Ah, você de novo Ah, ela tá na casa do Jimmy, né? E aí, herói? Não vem com essa merda de peidar na minha cara Ae, passou rápido Tem um brother teu aqui, ó Ah, ei novato O Gostinem disse que é pra você interrogar a testemunha Então vai lá Vem em frente, novato Pergunte o que você quiser Tá É, essa é boa Aplicar a técnica do silêncio pode desestabilizar a testemunha Tudo bem, olha, eu sei que vocês querem a minha ajuda e tal Mas eu não abro o bico até trazer o meu remédio E seu remédio? É, eu não consigo pensar direito sem o meu remédio Cês têm que ir lá buscar a minha receita, tá ligado? Até arranjar a minha receita eu não falo porra nenhuma pra vocês, seus heróizinhos de merda Certo Tudo bem Parece que tem mais um trabalho pra você, novato Mas antes de sair por aí Quero te mostrar algo que pode ajudar você a combater o crime Vamos lá no meu quadro Ok Beleza, novato Tá na hora de levar seus superpoderes ao próximo nível Vai lá e entra no desfibrilador de DNA Muito bem, novato Fique preparado pra te ensinar como funciona Auto-limiar de dor, força mutante, precisão inumana Olha o nódulo novo de DNA heróico Tudo que botar aí vai melhorar sua eficiência na hora do cu 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 Na... na hora da luta Tá Escolha o que for melhor pra você E lembra, um bônus de dano pode significar menos vida, ou vice-versa É tipo como esteroides encolhem seu pau Eu li na internet Justo Justo Extrato do raro DNA ruivo que fornece uma resistência a dor lendária A maior sua habilidade de levar porrada e evitar mais tempo na luta Hmmmm Aplique em você uma boa dose da força do homo superior Cai bem com os poderes que causam dano físico Eleva a coordenação visomotora a níveis sobrenaturais Aumentando dano, seu custo substancial em vida torna uma gambiarra de DNA mais útil para uma baixa distância É o que me ajuda mais é esse daqui, claramente Enfim, agora você sabe como eu tenho poderes de verdade Bom pra cacete, né? É Muito bem, novato Espero que tenha aprendido Agora vai lá fora e desce Porra Vou lá Não tem medo de lutar sua casa, Jimmy? Acho que sim, né? É Sei lá, não tem tanta coisa pra explorar Você coça as minhas costas, eu coço as suas, tá ligado? Tô ligado, senhora Abaixo do futuro recomendado, 140 Ô, louco E eu achei que eu tava forte Eu tô entrando agora, muito melhor aqui Poderoso controle de magia de rola e resgatar nas profundezas das gavetas do range Tá Agora eu não tô mais abaixo Vá até o frango frito e medicinal Peraí, quem que manda mensagem no washington Acabei de equipar o DNA novo, tentando dar uma bombada Acabei de equipar o DNA novo, tentando dar uma bombada Tá dando certo Por que tem um negócio do café aqui? Aqui, né? Na verdade é aqui Oi Oi Eu sou Tua Linha Seu amiguinho Tá vendo a rachadura vermelha? Não dá pra quebrar com os estalinhos Mas é preciso explodir Como é que solta o peidão mesmo? Ah, essa aí, beleza Ah, essa aí, beleza Receita do capuz de aracnix Traje de aracnix Mas... Tá E como é que eu explodir essa parte aqui? Ficou um negócio muito louco pra trás ali, né? Tem que agir Aí, tem que segurar Tapa a alucinada Pocah Tapa a alucinada Tem que segurar Não há nada, que o capitão de diabetes não dá conta hoje daí capitão de diabetes Vem! Agora! Lá! Vai! Tá, esse me ajudou no que? E aí Frit, boa noite! Acho que tá faltando mais alguém aqui, pra me ajudar Só se... Não dá pra usar aquele peito de voltar no tempo agora É, depois eu volto aí Sei lá o que que é isso daí Palaca de proibido drone Onde era ele que tava aqui, né? Enfim, deixa eu ir lá pro lugar da missão Aqui não tem nada não E aí Pipomara, lembra daquele probleminha que você resolveu pra mim? Pois é, ele voltou Pode vir aqui em casa rapidão Pô, tô ocupado cara, mas vamo lá Quando o universo colide outra vez Vamo lá ajudar o cara Ih, é pra lá mesmo Já tirei selfie com essa galera aqui Aqui, mano Parece o que aqui? O Homem-Urso-Porco? Pra tirar foto? Ei Não sei porque apareceu pra tirar foto ali Nem dá pra ir lá Ô, pirralho, vem brincar com criança grande. Não. É, isso aí. Vão correndo pra mamãezinha. É... Próximo a casa. Valeu por ter vindo. É por aqui. Vamos lá, pipo humana. Tá difícil, hein? Toda hora, é isso, cara? Sacou começar a cobrar agora, né? No que tá lá de trás. Tô de volta. Dá pra dar um jeito nele? Olha, primo Kyle, aquele garoto que bateu em mim. É mesmo? Minha nossa? Detenham ele. Não se preocupe, primo. Eu inventei esses super sensores. Fazia praticamente impossível ele conseguir derrotar a gente dessa vez. Tem que ficar fora disso. Por favor, faz ele sumir daqui. Prepare-se pro seu fim, garoto malvado. Eu assisti hoje o episódio dessa desgraça aqui. Vamos lá, né? A barreira representa o mar vermelho, o qual você não será capaz de dividir sem Moisés do seu lado. É, de fato. Eu não ter Moisés do meu lado pode ser um problema. Era pra eu atacar agora, não era? Minha nossa! Como é que faz mesmo, Moisés do seu lado? O seu turno é agora a propriedade do guaxiningue, amigo. Dá pra atacar a barreira? Dá, ok. Capitão Diabetes, prepara o ataque! Como é isso? A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Acaba com a raça deles! Raça, mentes, tanto faz. Talvez se foda-se pra vocês. Talvez se foda-se pra vocês. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Alguém vai ser guaxinado. Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado. Ah, sou eu agora? Você quer ir de novo? Eu tô ansioso. Não? Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Ah, tá de boa, amigo. Mostra-lhe do que somos capazes, bundão. Mostra-lhe quem manda! Minha vez! Bomba de açúcar! Tomes. Gente, que doeu muito. Meus amigos estão olhando. Aqui vou eu. Parece que alguém está preso na própria armadilha, hein? Chupa essa. Ah, olha, você se enxerga com você. Eu tô ficando meio fulo da vida. Minha nossa, esse sangue é meu? Eu nunca vi o meu próprio sangue antes. Você tá vendo agora. Tô vendo que eu vou estragar tudo. Mas vamos lá. Toma então essa aqui então, pra prender. Ah, fodeu. Tá bom. Ok, agora já deu. Vocês é que pediram. Agora a pipa humana vai usar sua fé judaica pra invocar o poder do vento. Meu Deus. Escapou. Ai, caramba. A pipa acabou de cair na árvore, primo Canho. Então, desista. Não se preocupe, super primo. Eu posso não ter mais a minha pipa, mas eu tenho a minha super arma. Tia Sheila. Eles estão implicando comigo. Chorou pra mãe, mano? Quem está implicando com você? Pra tia. Quem são vocês? Eu vou ligar pra mãe de cada um. Ah, a música da mãe do Caio. Isso, pega aí no checheiro. A mãe do Caio é uma puta. Tá bem, eu vou tentar uma coisa maluca. Então se preparem. Ai, cara. Essa música é muito boa. Ora, não, tia Betis. Vem que o Caio já está cantando agora, já que é a música dele. Não vai dar bem pra lá. Minha vez. Hum. Joga o hamster nela pra começar bem já. Bum. Vai, hamster. Ei, para com isso agora. Cara, é a minha mãe. Tá bom, galera, para. A gente está levando isso longe demais. Não, eu vou aprender boas maneiras. Ela que eu ia brigar com a gente. E isso, tia Sheila. Se vocês querem bater na minha mãe, vão ter que passar por mim antes. Pô, vocês chamam minha ajuda pra brigar comigo, curdo? Abra uma ala de imagina. Vocês entram no meu quintal e desrespeitam a minha família? Eu acabo com vocês, porra. Porra. Mãe, calma. Prestem bem atenção, porque eu vou dar uma lição em vocês. É mesmo. Deixe o nosso amigo em paz, vilão. Zauardo. Ih, não foi? É, alô? Ué. Você consegue, eu não... Não tem go-down, mano. Não tem go-down, mano. Eu vou tentar no meu turno, né? Não dá pra pensar. A gente tinha que pensar um pouco antes, mas eu vou perder. É... Vou meter porrada em vocês daqui até o... Vai, alô. Ah, se fodeu. Aham. Aham. Você vai ser o meu super-heróizinho. Super-heróizinho. Fiquem longe do meu pequerruxo, seus monstrinhos. Ai. Lá vamos nós. Boa, Caio. Eu vim te ajudar, ô filho da puta. Ih, Moisés. Cadê o Moisés de paz? Tá, vamos nessa. Eu vim ajudar o cara pra ele me bater. Tá indo exatamente no jeito que eu planejava. Já pode acordar, novato. Ganhamos. Pronto. Peraí que não tem a letra da música. Mandaram bem, pessoal. Caio, entre e chame a polícia. Temos que mandar prender esses garotos. Não, mãe. Polícia não. A culpa é toda minha. O quê? Olha, eu... Eu não aguentava mais ver o meu primo imitando tudo o que eu faço. O vivo humano não tem nada a ver com o judaísmo, e sim com salvar as pessoas. E olha a confusão que você fez. Eu deveria prestar queixa contra os seus amigos. E olha a minha pipa em cima da minha. Árvore. Desculpa. Por favor, eu faço qualquer coisa. A partir de agora, trate de deixar o seu primo brincar com vocês. Eu fui clara. Caramba, Caio. A tia Xena disse pra brincar com vocês. É, vamos deixar você brincar às vezes. Uébá. Tirem a pipa do seu primo de cima da árvore. Não vão brincar até fazerem isso. Vem, pequenrucho. Deixa a titia passar mertiolate. Ah, não. Mertiolate dói muito e eu fico com o eczema por causa da lidocaína. Ah, nem ar demais. Puta merda. Como a gente vai tirar aquela pipa de lá? Eu ia só jogar uma bombinha, mas a gente tem que usar outra coisa aqui. Pera aí. Eu não consigo subir, velho. Aqui é o escorredor, tem que ser por aqui. No modo de inspeção, destaque o catavento, seleciona o ícone de pipa, usando o keyway. Depois, segue o espaço para analisar. Uau! É uma ótima ideia! Assim, não precisa ser um gênio, né? Parkour! Eu fui olhar o chat. Eu fui olhar o chat, desculpa, Caio. Agora vai. Foi isso que ela disse, eu acho. Beleza, conseguimos. Agora minha mãe pode parar de pegar no meu pé. Pra! Eu vou chamar de Parkour. Se precisar alcançar lugares fora de alcance, me chama que a gente usa o Parkour para chegar lá. Só espero que a gente nunca precise fazer isso em público. É meio constrangedor. Eu imagino fazer isso ao vivo, então, né? Grandesíssimo Parkour. Se a gente tivesse que fazer isso ao vivo, ia ser muito humilhante. Vai sentir uma picadinha, Piquerruxo? Ah, era pra arder minha, não tinha Sheila, porque eu senti uma picada e ardeu também. É assim que você sabe que tá funcionando. Ah, ai! Ai! Olha, Piquerruxo, eles tiraram sua pipa da árvore. Viva! Eu posso voar de novo! Primo Caio, é hora de agir como um verdadeiro super-herói e perdoar nosso novo vizinho. Por que vocês não tiram uma foto juntos? Claro! Caio, eu te perdoa, novato. Disse o Pipa Humano de um universo alternativo. Cara de chato, que eu não aguento esse moleque, mano. Uhul! Caio Schwarz. Tá bom. Se for rápido, eu tiro uma foto. Foto com a mãe do Caio. Também outra chata. Uhul! Só reclamo esse alt-park toda vez. Tá. Deixa eu cuidar desse... E o pai do Caio? Cadê ele? Agora vocês se comportam e eu vou me zangar de novo. Tá legal? Tá legal. Ainda não descobri como você conseguiu gerar tanta potência, bundão. Quando eu tiver afim de subir em algum lugar, é só me chamar. Tá. É... Cadê seu pai, Caio? Eu tenho foto com você, Ike? Tenho, né? Quer selfie? Eu já tirei a foto com o Ike, já. É, já tirei. Eu vou tirar a foto que eu adoro o Ike. O Ike é top. Quer selfie? Tiraram foto. Opa, opa, opa. Ike, o que é isso aqui do seu quarto? Você é muito novo pra isso, Ike. Twink e Craig, surpresa fogosa. Que isso. A da princesa do Canadá você pode ficar. Mas aquele ali não pode não, cara. Que isso. Oxi. Deixa eu ver se eu não deixei passar mais nenhuma aqui. Acho que não. E aí, Matheus, boa noite. Também tá de boa. Tá de boa também. Tá de boa também. Então tá. Saiu o update do Vermintide hoje? Tá bom? Testou já? Vambora, gatinhos. Quero ver pornô. Que isso, cara. Só eu e meu primo. É emocionante poder brincar com você. Foi mal. Tá certo. O que mais temos aí no repertório? Mas ainda tô muito perdido com essa interface de jogo. De verdade, eu não gostei do intervalo desse jogo. Cadê vocês, gatos? Gatos, assustados. Complicado, complicado. Toda hora perdoa o botão errado. Uma desgraça, velho. Caça o tesouro. Não. Tá, acho que tem que ter aquela lógica que iria dar tirambassa na minha cara. Acho que não tem nenhum artefato melhor do que eu tô usando. Por que mudar o DNA, velho? O DNA é mó bom. Eu já mudei. Mudei agora, quase. No meio do Caio. Sula de Machila, volache. Perfeito para derrubar os inimigos e ajudar seus aliados. Provoca risco da saúde devido ao estilo de vida neogersiano. Ok. Dá 20% de tudo. Onde essas porras de gato se meteram? É isso aí, cai fora. Dá no pé, tampinha. Ah, cala a boca aí. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Ve-ve-ve-veloz da cidade. É lá mesmo. Vamos pra cá. Presta atenção, cara. Prontinho. Obrigado, Jimmy. Eu vou dar um serviço legal pra você. Encontra na cafeteria, irmãos Twiki. É muito importante. Socorro! Alguém me ajuda! Sudei um grito de socorro. O herói Zang e Jean vai ao resgate. Ah, não. Você não devia mesmo ter atacado a gente. Você de novo, mano. Agora eu tô sozinho, velho. Mas eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos aqui comigo. Garotas Raisins, formação! Meu chapéu. Veio aqui pra apanhar? Vou falar pra adiantar o seu pedido. Pode deixar, então. Super Maches ao ataque. Essa é pra todas as mulheres do mundo que tem que usar minha calça nude. Foda-se. Ah, eu usei o bagulho, não foi? Quem pediu uma surra à moda antiga com pitadas de maldade? Claramente, isso aqui não vai dar pra surtar aqui. Vai dar um... Pimba. Pimba. Vai pra lá. Que tipo de monstro bateria numa garota Raisins? O Super Maches. Ai, eu vou me divertir tanto. Seu olho provavelmente vai estar roxo amanhã. Mas é só colocar sombra no outro olho pra combinar. Só pra você saber, eu cuspei mesmo na sua comida. Eu nem pedi comida, sua trouxa. Toma. Você quebrou a minha unha. Quebrarei muito mais do que isso. Preciso retocar a maquiagem. Tipo a sua dignidade. Essa é por conta da casa, Benzinho. A brega precisa comer um negócio aqui, mano. Mano, por que que é tão ruim jogar com o teclado isso aqui, velho? Ahn... Pronto, tô bem. Não, tô jogando no teclado, velho. O primeiro jogo era mó de boa jogando no teclado, velho. Essa aqui que é ruim. Isso! Uh, essa vai tomar. Toma. Toma. É melhor você parar de botar banca. The world! The world! Oi, pessoal! A diversão já começou? Para mim, sim. Você vai sentir essa quando suas bolas caírem, amoreco. Tá na hora do pau. Tá em choque. Eu vou dar choque no seu sistema. Essa aí foi. Agora é você, senhora. Fiz um montinho ali, velho. Pra facilitar a coleta de lixos. Você comprou briga com as garotas erradas. Você acha mesmo que é foda, né? Bom, eu quero te apresentar a minha amiga. Diz oi pra Rebeca. Oi, Rebeca. Ah... Tô de quebrar no meio e te enfiar no meu cu. Que isso? Tá, agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo. Não, agora eu fiquei com medo real. Daqui a pouco alguém vai entrar num lugar pedido escuro. Caramba, velho! Você mexeu com as racings erradas, vizinho. Meninas, peguem eles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quê? Um monte de gente discutiu minha foto da aula de balé que eu coloquei no Instagram. Eles tão me trollando. Mas que cocô. Heather, por que você tweetou que eu tô saindo com o Harry Cartman? Eu não fiz isso. Tem alguém me trollando também. Porra, mas que merda. Eu perdi todos os meus seguidores. Preciso usar um computador. Caralho, que burra é essa? Oi, novato. Oh, Watch Dogs. Não se preocupe. Estou deixando de ser amiga delas no Instagram. Caralho, velho. Elas não vão encher o saco. Tem que ter celular. Vou me cuidar do meu super-herói. Você pode acabar fazendo muitos inimigos. Alguns meninos acham que meninas não podem brincar de super-herói. O que você acha? Você acha que as garotas já vão tão bem quanto os garotos? Não importa. Eu bato nas duas igualmente. Você prefere continuar em segredo? Tudo bem. Olha, você está em apuros. Você chamou a atenção de muita gente ontem à noite. Gente má. Tem um chefão do crime que anda controlando toda a South Park e agora quer se candidatar a prefeito. Seja lá o que você tenha feito, isso os assustou. Estou rastreando o Instagram e o Facebook deles para cruzar as informações com o Tumblr, enquanto monitora o Twitter e o LinkedIn. Se você precisar de informações, já sabe o que quer encontrar. Disque Mulher. Fique de olhos abertos, bonitão. Disque Mulher e Super Machos. A dupla de... Infusão de Feromônios. Ok, peraí. Deixa eu ver o que essa bagaça dá. Inunde seus receptores de DNA com o novo preparo de Feromônios das Garotas Runcings. Ótimo para impor sua vontade aos rumos da batalha com evocações, proteções ou curas. Não, o que eu estou usando é melhor. Tem a roupa do Homem-Aranha, mano. Puta, aí é foda, velho. É que eu sou um velocista, não combina com a Homem-Aranha, mas porra, a roupa do Homem-Aranha é foda. A minha roupa está mó estilosa, só precisa de um capacete melhor. E aí, Lex, boa noite. O que eu sou de classe fazer Homem-Aranha, a gente pode fazer. Mas cadê a luva do Aracnix? Aqui está a luva do Cyber Lupino, velho. Não tem a luva dele? É, outro set isso aqui. Roupa do Marcos Morales ainda. Ou eu já comprei isso sem querer. Acho que eu não tenho a luva dele, velho. Essa é a máscara que eu achei feia, mas com essa daqui ficou legal. O rosa com o preto ficou da hora. Esse aqui eu gostei. Não tem a luva do meu bigode. Deixa o meu bigode aí. Tá bonitinho. Tá a fim de ouvir um segredo, amorzinho? Que isso, você quer me bater por quê, velho? Tá louco, pô. Você leva tudo a sério. Ah, você quer me bater, velho? Que comece a dança. Não literalmente, porque eu não danço. Então é uma luta. Agora eles vão ver só. E o Marechal, boa noite. É, eu nunca tomei até que essa mina vim me bater. Não, não quero pedir nada pra você. Ah, meu Deus, o bundão fodeu com você. Ah, essa é a minha parte favorita. Quaxininho passando. Estamos conseguindo. Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas. E eu te mostrarei o poder da diabetes. Diabetes passando. E eu sempre achei que diabetes só deixasse a gente tonto e tal. Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, docinho. Que isso? Sou eu, Super Craig. O Super Craig. Sou cão impetoso. É, eu bem que imaginei. Passa pra fuder, bundão. Vou botar, pode deixar. Admito, bundão. Você tem potencial. Ai! Manda ver, meninas. Vamos ver quem aguenta mais. Todo mundo satisfeito? Ótimo. Para de cagar tudo, bundão. Fazer nada. Eu vou te derrotar. Como anti-abético? Talvez agora você comece a levar isso a sério, Super Craig. Eu duvido. Quem mexe com o guaxinim tem que se ver com seus amigos, né pessoal? Foi aqui que pediram um soco na cara. Deixa eu dar um som a casa e ver se ele acorda. Pra mim, chega dessa merda. É assim que suja a cabeça. Mas na próxima, tenta com mais emoção. Não picha na bola, babaca. Pode deixar. Homem-Aranha é elemental do multiverso. O que é do Spider-Verse? Como que é do Spider-Verse? Vai, vai! O Henrique não sabe se ela desveíveita quando deveversar. Saiu, amigos do guaxinim. Papai chegou. Ei, tudo é f Ori. A jeba da justiça te fudeu. A jeba da justiça te fudeu. Minha bunda está congelando. Literalmente, parece que eu estou no modo vibrar. Não, não parece. Para com isso. Acorda, Capitão Diabetes. Super Craig ao resgate. Não dá para fazer muita coisa, pelo visto. Detona, novato. Tem gente que já pode lançar um filme solo. Só que no mercado turco. Isso deve doer. Você fez alguma coisa? Já estava ocupado no down da mínima. Mas que droga, Super Craig. Mostra algum respeito pelos colegas. Super Craig ao Super Craig. Contemplem o verdadeiro poder da diabetes. Isso aqui é os álcool e duro. Não me arrependa do que eu vou fazer. Coloca isso no seu guaxingram. Essas gracinhas são tão praguinhas. São tão praguinhas. Eles não são para agente arraso. Acho que achei de onde veio a geladeira da Atomic direto nesse jogo. Nada. Espera aí que a mãe do Cartoon quer comigo. Não é assim que se fala? Não é assim que se fala? Vem falar comigo. Eu preciso da sua ajuda. Mãe, bundão. Estou ocupado. Cala a boca. Certo. A mãe do Cartoon quer... Já quer alguma coisa comigo. Não é assim que se fala? Não é assim que cai. Vem lá. Vamos lá. E aí? Isso? Máscara do chifrudo Simbora Tá, eu queria descer, mas tá bom Traje do revanchista Ok Me achou ruim, não me ajuda Elas querem conversar Precisa ir a algum lugar Rápido, novato Sim, eu preciso falar com a mãe do Cartman Aparentemente ela quer alguma coisa comigo Melhor correr rápido Tem até medo do que é, mas vamos ver Prontinho Esperar rapidinho Pronto É, cara, tive que cortar Vou ter que presenciar o seu trabalho, né Essa bolsa Ah, oi, novato Você perdeu a sua coroa? Bom, espero que você esteja se divertindo com a criançada do bairro O meu Ericzinho adora fazer novos amigos Igualzinho a mim Escuta, tenho cartões de visita novos E preciso de um ajudante para distribuí-los pela cidade Eu sou professora particular E atendo a domicílio Comece pelo bar do Esquita Me ajude a conseguir nos clientes E eu cozinho alguma coisa gostosa para você Meu Deus, cara Doutora de conselhos sexuais Apenas É, mudou a senha? Porra, cara, já Por que você mudou a senha, velho? Busque Scrubbles rápido Hã? Por que mudou a senha? Busque Scrubbles rápido Ah, legal Você quer ficar na mídia social logo agora? Beleza Eu tenho foto com você Eu não sei se tem foto com você Ah, eu já tinha Legal Cara, eu não preciso mudar a minha classe aqui, velho Eu cansei de elementalista, tinha uma bosta Ah, você quer mudar o seu passado? Quero Tá, vamos te passar de novo Beleza É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel Que tipo de habilidade você está à frente de um jornal no sol Eu quero... Brutalista Se eu fosse o Homem-Aranha Eu acho que foi mais sentido pegar a Brutalista Brutalista Que eu mereço a super-força Brutalista, como o Coisa Ou o Batman mais puto ainda Isso Vamos só testar aquelas no meu passado Eu já sei como é Legal, continua preenchendo a sua ficha Agora aqui nos meus poderes O que a gente tem aqui no repertório? Chega junto do inimigo Aí manda um suco e repela que for sistema Arrancando qualquer obturação dentária Abre espaço com uma bombada devastadora no chão Calçando nojo e repelindo inimigos Próximo na direção oposta Isso aqui é interessante, viu? É bem interessante Talvez no lugar desse daqui mesmo, melhor Arregaça o inimigo com cabeçadas e socos consecutivos causando muito dano É, ok A ficha do seu personagem continua uma merda, mudão Conserta Ah, cala sua boca Tá Deixa eu ver Ah, tem que ir lá no café do Twink, né? O Craig tem uma missão pra vir lá Vamos lá Precisa ir em algum lugar Melhor correr rápido Vai, passa rápido Prontinho Fala aí, Craig Eu tenho um ex-amigo que odeio agora Que ficou com a porcaria do meu notebook Chega nele e diga aqui Se ele não devolver Eu vou chamar a porra da polícia O nome dele é Twink Ele deve estar no café dos pais dele Entrega isso pra ele Recupere meu notebook daquele palhaço Tá bom E esse tênis aqui, dá pra derrubar? Pô, dá pra derrubar os pisantes, mas ainda dá pra usar? Dizendo que vai fazer a barba a mais? Sou louco, velho Oi, bem-vindo à cafeteria Twink O que você vai querer hoje? Sabe qual o problema desse Uber? É que ele não é o homem mais rápido do mundo É um dos mais... Não mais... Tá Twink Como é que tá indo a degustação, filho? Eu não consigo mais notar a diferença Bom, continue experimentando A gente precisa criar o Sunset Blend perfeito O que é isso? Me dá a porra do meu notebook Ah, você trabalha pra ele, é? Pode voltar pra lá e dizer que devolvo o notebook Quando ele devolver a porra do porquinho da Índia A gente comprou ele quando estava junto Mas o Stripe é meu Eu paguei e tenho um recibo Você acha que ele tem o direito de ficar com o Stripe Quando foi ele que não me defendeu? Fala isso pra ele DR foda, velho Estamos tendo uma DR foda aqui apenas Que babaca! Opa Como se ele pudesse exigir alguma coisa de mim Puxa, mas tá do outro lado Ah, então Eu ia pegar, mas Vamos passar aqui Para de e-mail, Twink, tá estranho Deixa eu ver que tem que pegar o negócio pra ele Talvez libere depois Oi, bem-vindo Que bom que você esperou aqui, velho E aí, alguma novidade sobre o notebook? A porra do porquinho da Índia? Ah, tá Você sabe onde a gaiola do Stripe fica? Pega ele e devolve pra aquele cuzão Pô, você vai fazer até a sua casa, velho Se você der isso pro Twink Deixa bem claro que Se você der as costas pra alguém Não tem mais direito de ditar as regras Você vai fazer até a sua casa Pegar um negócio que é seu, velho Rapaz, se você tá no nível do Twink O negócio tá feio Precisa ir a algum lugar Rápido Rápido Hum Já poderia ter tirado milhões de selfies É sério Ah, mas olha Vai todos os momentos Melhor correr rápido Prontinho Entrei aqui Eita porra Eita porra Caralho Caralho Alguém tava realmente muito apertado Alguém tava realmente muito apertado Quase que eu tomei Você só tá adiando uma derrota inevitável Tô falando, cara Esse jogo tá me bugando, velho Não dá pra fazer nada Tem um cano só Eu perguntei Vou pegar outro poder e ele diminuir Igual no primeiro jogo É um justiceiro mirim Peguem ele O problema não é você reparar detalhes técnicos, Matheus O problema é você deixar isso e fregar essa experiência Ué, tem um gato ali, mano Como é que eu pego o gato? Caralho de gato Preciso fazer o quê? Desbloquear o novo peido? Quer uma selfie? Eu tô famoso Uau, você tem muitos seguidores Pra quem acabou de chegar, novato Eu sou popular O que eu posso fazer? Uhul Esther Pode me matar aí Se você quiser Não, eu não quero não Você tá ficando famoso, novato Que tal Tirar uma selfie? Uhul Valeu Me considere uma fã De novo, cara Sai desse lugar, velho Só tem louco aí, velho Pô, aí fica difícil, né Peraí que eu tô tendo que pegar um porquinho da Andy aqui Eu já vou aí, já É aqui, né É O bicho fugiu de novo, velho O bicho tá no meu quarto Você achou que eu deixava ele no porão o tempo inteiro? Eu não sou um monstro, velho Bom, a gaiola dele é aqui, né O que eu posso fazer? Eu tô aqui no Renz, novato Calma, velho Eu sou só um Calma Não vou logo O que você tá chamando? Tô sentindo daqui o cheiro das asinhas Calma, velho Opa, tá aqui Vem cá, porquinho Porquinho do capeta, mano Quebrei meu leilão falcon E foda-se Como é que eu tiro esse capeta daqui, velho Tem que jogar uma isca pra ele, salgadinha Ah, e como é que eu uso do capeta temporal? Fora do combate, que eu não me lembro Eu perdi alguma coisa que começou a fazer aparecer meu cursor na tela Aí me incomodou Eu não consigo usar o peito temporal, mas já aprendi a fazer isso, velho Sabe por que o porquinho é da Índia? Porque ele não tem gene Meu Deus Ah, então eu volto depois, né Fazer o que? Pra quem me passar uma série de coisas Eu nem tenho poder pra pegar o que eu preciso Faz nem sentido Cara, realmente, poder 500, cara Tá certo isso? Meu chapéu Não, eu vou lá só porque eu quero ver, de verdade Eu vou lá Não é possível poder 500, velho Tá louco Tá aqui, gatinho, gatinho Tá indo aonde, bichano? Cê é o maior bicha Medroso Eu sou mesmo, foda-se Ah, eu não explorei a polícia Eu lembro que tinha uma live que eu ia explorar, mas tava tarde Eu não explorei a polícia antes de eu... Dei eu ir pra outro lugar Boa tarde, senhor Desculpa, mas eu não tiro selfie com qualquer um Eu não sou qualquer um, que eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Super Machos, a variante dele Posso entrar aqui? Era pra você ser o quê? O mágico cigano? Vá em frente Deixa eu entrar a poa Abriu a porta? Aí, galera Todas as frutas foram pra montanha Menos o mamão Por quê? Porque o mamão foi papai Que merda de piada Vai se foder, velho Ah, caralho Ei, Meg, boa noite Prenda alguém primeiro Aí conversamos Ah, não, mano O cara não aguenteu essa O crime não compensa, criança Bem, exceto se você for policial É verdade Pô, os caras mandam uma piada lendária Daí se para de fazer Tem uma rosquinha de geleia orgânica Deixa eu ligar o ventilador Que eu tô morrendo Arrebatado Tá certo Trancado O que é isso, cara? Tem uma parede entre os banheiros Tem alguém aqui? Tem nada Parece que tem alguém aqui Vestido da Yolanda Meu chapéu Nossa, eu acho que eu sei o que é isso É o episódio que o Que o delegado de South Park Ele se disfarça de prostituta Para que ele pegue Os casos de prostituição da cidade Só que Para ele pegar os casos de prostituição da cidade Ele vai lá Dorme com o cara Até o cara finalizar nele Se é como você me entende Para coletar a evidência Aí sim ele fala que ele é policial E prende o cara Cara, genial Não, eu não queria fazer essa pôr Ah, cara Eu sempre faço Nossa, mas incrível Chata pra caralho isso aqui Mano O que? Não tem nada disso aqui, mano Não tem nada Nada do que está acontecendo O pessoal sai apertando tudo que está brilhando ali E torcendo pelo melhor Ah, foda-se Manda essa merda embora aí No teclado isso ainda não No contrato isso é realmente mais fácil E aqui é a peruca Ampola de queijacão Ampola de queijacão Certo Só as lendas presentes aqui Só as lendas presentes aqui E aí, galera Quero que você entre Quero que você entre e neutralize o alvo Você vai na frente E meus rapazes vão logo atrás Se você cumprir essa missão Eu vou te dar esse distintivo de detetive Júnior Legal, né? Agora vai lá Tá bom Essa semana foi infernal Pra minha úlcera Depois eu quero uma foto, hein Com a Holanda de preferência Olhou nada Não estou vendo nenhum olho Hã? O que você está falando, bicho? Sala de observação Boa noite, Cinderela Tranquilizante Carta de amor da professora Wike Nossa, é um verdadeiro episódio Que a professora está se apaixonando por ele Esse eu não cheguei ainda Eu estou na quinta temporada No último episódio É assistindo tudo Oi, bem-vindo à sala de observação De relaxamento Eu sou um detetive amigão Qual o seu nome? Que porra de lugar é esse? Sem problema Me avise se você quiser sentar e conversar Que porra de lugar é esse, mano? Boneca da Karen Quem é Karen, velho? Senta aí Vamos bater um papo Só se você tirar uma foto comigo Ei, você me ajuda E eu te ajudo Ai, vamos lá Deu até salvar Que eu estou até com medo Isso aqui, mano Então, por que você está perambulando Perto da delegacia? Você sabe quem está por trás Da onda de crimes em South Park? Estou investigando, senhor Ah, eu sei que toda essa atenção Pode ser meio assustadora Mas sabe o que mais é assustador? Levar uma cabeçada no céu da boca Fui eu que bolei essa É que eu faço stand-up Olha só a minha foto Com essa onda de crimes Estou procurando trabalho Distribui a minha foto pela cidade Que eu deixo você ver O que tem na gaveta Debaixo da minha escrivaninha Quer ver o que tem Na minha gaveta, né? Cadê o meu sorriso? Vai lá Leva a minha foto por aí E eu vou retribuir Tá, eu acho, né? Tem que distribuir Oito retratos Desse corno Tá bom Deve ter um yaoi lá Certeza Essa sala aqui eu vim, né? Vim Ei, coloca a minha foto Perfeita na delegacia da polícia Afinal eu sou procurada Por comédia extrema Aqui? Eu acho que você não quer Realmente que eu coloque aqui, né? Não, pior que Talvez seja na frente, então E aí, Nelly? Boa noite Por que eu penduro A foto desse corno No balcão? Vesta do armário de evidências Depois que a gente pegar Era pra você ser o quê? Ah, é verdade Minjaguei? Vá em frente Você sabe que a prefeitura É uma área de tráfico pesada Talvez a prefeitura Me encontrar de fazer comercial Engraçadíssimo Deve contratar mesmo Viu? Boa tarde, seu polícia O senhor precisa da chave da viatura Hum Aqui dava pra selas Mas não dava pra ir lá agora Da prefeitura Se quer covar, né? Prefeitura é pra direita Ah, que quest que não é polêmica, né? A gente vai fazer tudo A tendência é só piorar Quer um pouco disso, pirralho? E você, quer um pouco disso aqui, ó? Pimba! 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 Só que alguém pelo guaxinim, perdão Isso vai deixar umas marcas Vocês vão ver só, pialhos Deixa pelo escraver, seus putos É, esse daqui mesmo Pimba! É a minha vez agora Esse é o cara da bomba de mídia só, né? Praticamente Quem vou atormentar? Vai ser você! Zauardo! Cotonete molhado aqui não, velho O seu turno é agora a propriedade do guaxinim, amigo Você estourou os miolos daquele miolo mole Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Pede pro seu namorado massagear isso aí Tá legal, é a minha vez Super Craig, vem com esse cara aqui Batidão Omega Plus Toma! Toma essa, budinha Eu voltei de novo Ah, não É melhor eu não ter redesviado o meu sempto O que você veio fazer aqui, cara? Super-heróis são tão divertidos O que era você veio fazer isso? Ah, vai se fuder, mano Muito bem, bundão Tô sentindo muita coisa agora E uma delas é a necessidade de dar um morro em você Que delícia, eu sei do que você gosta Tá rotando a cara A vilainha nunca vai derrotar o guaxinim, amigos Abra uma ala, vinha guaxinim Outro inimigo cai perante o poder do guaxinim, amigos Capitão Diabetes, né? Refrega Toma isso! Valeu, isso me poupa um soco Boa Não dá pra não bater em moleques do quarto ano Vê se não olhem, que vocês babacos Pode deixar que eu nem pretendo, velho Aqui vou eu Socão, espetuoso Boa noite O cara nem reagiu ao soco, ele tá perplexo lá Caralho, você não bateu mesmo, velho? Porra, eu tava só mijando aqui Vê se não, não vai se não Aquela com o perplexo, velho Muito bom, muito bom Aqui, talvez, nesse quadro? É aqui, ó Tá lá a foto Mais algum lugar, amigo? Passa a dica aí Você sabe que deixam compostar qualquer coisa, qualquer porcaria no centro comunitário Controle de qualidade zero Comunitário é pra baixo Dá pra descer aqui? Dá Pegue um justiceiro! Ah, cala sua boca Aqui O que que vai ajudar a colocar só a foto dele, né, velho? Tipo, não tem nada falando É só a foto do cara, não tem show marcado, porra, nenhum É só a foto, foda-se E agora? Eu me dou bem com gente que toma caputina Aquele pessoal que serve meu material mais cabeça Tá, vamos lá pra cafeteria do Twink Não, eu sou super macho, minha filha Nem sabe meu nome, velho Eu sou o menino mais veloz da cidade Ah, cadê, cadê, cadê? Não Aqui Implacável Até mais, novato Eu não peguei esse porquinho da Indina não, amigo Aguenta aí Eu só vim pra mim dar a foto de um cara aqui, vendo Aqui, ó Próximo O Jimbo e o Ned são meus parceiros amiguinhos Tivemos uma aula de juntos de comédia Improvisação e segurança em armas que foram top Tá, loja do Jimbo e do Ned Lá na esquerda Acho que tem fast travel lá Vixe, é praticamente um jeito de fazer a missão lá no meu carro Hum, dá um tempestral por perto Dá um rolezinho pra ele lá, hein Então, porque daqui eu tô aqui, eu vou fazer isso do policial que tá aqui, porque tá mais perto Depois eu vou lá Desculpa aí, não te chamar pra nada, Jimmy Ainda bem que não botaram os peróis de maionese, porque seria muita viagem Então tá Não vê o que tem de mais aí nessa... Ok, você tá perto do esconderijo Dê um jeito de entrar, mas cuidado, ele está armado até os dentes As imagens térmicas mostram que o suspeito está nos fundos da casa Amigo ainda não desbloqueado, é, não vai dar pra fazer isso, é isso Agora eu fiquei triste É, vamos pra lua da igreja Infelizmente eu tenho poucos amigos pra fazer tarefa Precisa ir a algum lugar, lo, 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 rápido, novato Calma aí, deixa eu terminar o bagulho das fotos, depois a gente vai para o Porky Ninja Esse bagulho das fotos vai ser chato, cara Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais Amigo esse Te vejo mais tarde Vale muito a pena essas fotos, viu Vou andar pra subir aqui, não? Tem um gato aqui É, eu não tentei pela porta da frente, de fato Eu vou ver se não dá pra subir ali agora É, eu não tentei pela porta da frente Foi aí que estamos vendo, Jimball's Guns Ah, o que que faltou liberar? Parte pobre da cidade. Manual de erradicação de mongóis. Justo. Aí já vou ali depois distribuir o negócio da senhora Cartman também. Dá uma olhada por aí. E aí, qual que é o próximo? Antes de eu falar com a galera aqui. A música valeu e as mulheres pagas para entreter-los estão na minha, moleque. Eles amam as minhas piadas, tá? É um puteiro. Ah, cara. É o bundão. Hmm, beleza. Ned, tire foto comigo, Ned. Uhul! Eu estava loucão ontem lá no Ripo e perdi minha carteira. Se você achar, eu te dou uma recompensa. Tá, aí a foto. Sem foto ainda. Vem de uma armandinha. Novo inventário, bundão. Vem buscar. Capacete de tanque. Artefato que dá 70 de poder, velho. Hum... Compensa, mas pô, caro pra caralho. Ok, vai lá pegar aqueles bandidos agora. Agora não, calma aí, velho. Tô ocupado. Tô ajudando muitas pessoas ao mesmo tempo aqui, velho. Coisa de herói, sabe? Ei, novato, sou eu. Passo rápido. A classe continua dizendo que não vai falar até você buscar a receita dele. Tá bom, ela que se foda. Espera aí, velho. É... Cadê o negócio pra pegar o cartão da senhora Card? Lembra quando os filmes do Superman não faziam chorar? Claro que me lembro. Ah, eu me lembro. Lembra quando o uniforme do Batman tinha mamilo? Eu lembro. É claro, eu lembro. Só que eu não queria lembrar, eu acho. É. Também não queria. Mas eu lembro. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Nada melhor pra relaxar que um belo vinho da casa. Eu não gosto muito de gente que tira selfies. Mas vem aqui, vamos tirar uma. Vão. Uhul! Skeeter. Ótimo, a gente se vê, garoto. Pra deixar claro, eu não gosto nada de menores do que no meu estabelecimento. Caracoles, não acho que esses... Quem é esse cara, mano? Hum, eu tô pensando em geometria. Ah, é pra ele que eu tenho cartão da senhora Card. Claro, você me deu uma aula de dicas valiosas. Certo. Vai lá aprender a aula. Uhul! Senhor Donovan, não sei quem é esse cara. Obrigado. Obrigado, jovem. Hã? Aulas de reforço pra adultos? Eu não preciso de... Hum... Bom, obrigado, garoto. Foto? Tá, eu não queria tirar foto. Acho que não tem mais ninguém pra tirar foto. Você também precisa de um cartão, amigo? Que isso? Até que seria bom dar uma revisada. Rapaz, ela não tá dando. Ela tá te seguindo. A senhora Card, mano, voltou a trabalhar? Ora, ora, ora. Bom, era isso, então. Vou botar pra ela lá depois. Seu amigo Kyle pode ajudar a subir em lugares altos como aquele telhado. Liga pra ele. Ligarei. Deixa eu ver o que que tem aqui. Que foi, pirralho? Se borrou? E você? Ela deixa eu explorar essas desgraças de sexta vista, mano. Tá em todo lugar. O começo é dança. Não literalmente, porque eu não danço. Então é uma luta! Você consegue, bundão! Ah! Continua assim, garoto. E um dia seremos amigos. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Ó, amigo, a gente tá lutando aqui. Dá licença? Alguém você guache nada. Eu guache nem faz mais uma vez. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Capitão Diabetes, prepara o ataque! Toma! Isso! Isso! Lute como se fosse a última batalha! Pra uns merdas do quarto ano, até que vocês dão um caldo. Até a boca! Até a boca! Acaba com a raça deles! Raça, dentes, tanto faz! Hum... O que é esse daqui? Sou cãozão impertuoso! Hum... Guarda um pouco pro gaxinim! Eles vão causar nojo na galera... Hum... Nada mal, novado! Não! Oxi, conseguiu? Pegou o preço aí, amigo? Ué! Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Zawardo. O seu turno é agora a propriedade do guaxiningue, amigo. Toma essa, quarta série. Hora do chepetes. É, eu não vou acertar esse daqui. Precisa de amigos melhores? Ei, eu tô disponível. Boa. Ah, posso ir finalmente. Valeu. Ah, você sentou o tapa naquela tapada. Você quer que eu venha a ser? Se prepare para ser afatiado. Tá com dois sangramentos e ele deve morrer, viu? Essa nem doeu nada, hein, pirralho. Morreu? Boa. Esse daí também acho que já foi, já. Lá vamos nós! Ah, deixa o Capitão Diabetes finalizar ele. Vai lá, Capitão Diabetes. Açúcar! Açúcar para todos! Não me culpem pelo que vai acontecer! Já deu aqui? Fatality! Level 5, espaço superior, boa. E, vamos equipar mais um agora, né? Dá para equipar esse giroscópio que é o que eu tenho, então... Melhor que nada. Não há nada que o Capitão Diabetes não dê conta. Uma folha diabética saindo! Obrigado, amigo. Tem coisa para desligar a energia daqui, irmão? Tem coisa para desligar a energia daqui, irmão? Onde é que eu estou? Depois eu venho aqui, deixa eu continuar meu negócio, senão... Vou desviar meu caminho e já viu, né? Daqui a pouco eu estou lá em Skyrim, velho. Vamos ver essa pipa aqui. Amigo, sai da cancinha, por favor. Recolagem liberada! Eita, porra! Uau! Chapado demais! A última vez que eu fiquei tão chapado, eu comi uma toalhona de praia preta e velha. Psss! O cara nem falou nada se ele quer a foto, não. Estou só tirando. Uhul! Simon. Legal! Você aparece no meu telhado, não gosto de criança no meu telhado. Essa não gosta de nada, Skyrim, é a verdade essa. Cara, a gente está bem alto. Queijo velho do telhado Skyrim, item chave. Posso ver a minha casa daqui. Meio friozinho aqui em cima. Queria ter mangas no meu uniforme. Então acho que não dá pra fazer nada aqui ainda. Preciso de outras coisas. Depois volta aí. Decolagem liberada. Ha! Nossa! O que é isso? Hora de voar! Não sei, cadê? Eu não fui lá no restaurante do... Senhor Jim. Levar os fogos? Não, mas não dá pra empurrar eles. Ali dá pra voltar no tempo, parece, em cima deles. Depois vai dar pra voltar no tempo, lá. Aí tem esse daqui. E cadê? Nossa, está lá em cima o negócio. Calma, tem que subir aqui, então. Não, eu vou ter que esperar pegar o negócio no fundo do tempo, porque eu tenho que quebrar aquela parada ali pra ter visão do negócio aqui. Pra depois, sim, nesse treinado aqui. Aí vai dar certo. Nossa, que rolê. É isso. Da onde o cara falou que precisava da foto agora mesmo? Tá. Deixa eu ler o Guaxingred, que eu esqueci. Ah, é o puteiro. Traje 4D, óculos 4D. Certo. Licença. Licença. Pro Taktok, deixa eu ver se tem mais coisa pra pegar, porque todo esse Taktok está na luta, né? Faço o maior sucesso com o público de 5 a 10 anos, que os publicitários adoram. Consegui me colocar no lugar topo lá na escola? Bele, Tepper. Tá. Tudo bem, claro. Vamos tirar uma foto. Então, mas tinha um chat lá no... 4D. Uhul! Eles tiraram o emprego! Então, tá bom. Tá precisando ficar de saúde, garotão. Eu sempre tenho tempo pros meus fãs. Acho que você já tinha tirado foto já, né? É. Eu posso assistir o show. Belo show. Se achou isso impressionante, imagina se eu disser que a Trinity acabou de ter um filho. Que dedicação! Lembre-se das garçonetes. E aqui tem coisa, com certeza. Você acha que isso é... Você acha que eu peguei tudo? Agora, vamos lá na escola. Pode tirar uma foto pro DJ? E lembre-se da gorjeta das garçonetes. Tá bom, moleque. Essa bebida não é ruim. Agora você vai tirar uma cefa com um DJ de boate. Uhul! DJ Ripple. Beleza, sem ressentimento por... 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 Obrigado.